O que você vai fazer é que eu vou no banheiro ali. Boa, mano. Tiago, pessoa que aceita tudo por medo de perder, o que você diz sobre isso? Boa, velho. Muito legal. Porque tem gente que aceita tudo, né, mano? Ah, vou deixar ela pra balada com as amigas. Mano, vou. Mano, a mina gastou horrores no meu cartão, um exemplo, vai. Mano, eu não vou brigar com ela. Exato, exato. Mas as coisas, tá ligado? Perfeito, mano. Primeira coisa, tá? Primeira coisa. Quando você tem medo de perder, você já perdeu. Essa é a primeira coisa, cara. Quando a mulher sabe que você tem medo de perder ela, ela já... Não, você já perdeu ela. Ah, o cara, ele sabe que só tem ela de opção. Ele não vai conseguir mais nada melhor do que eu. Você já vai perder essa mina só com a questão de tempo. Esse é o primeiro ponto. Segundo. Tá, assim, ó. Eu vejo até hoje, tá, cara? Muito homem com medo de perder mulher. Como se aquela mulher fosse, tipo, a pessoa mais especial e única do mundo. Eu falei, cara... As únicas pessoas... Você tem que ter certo medo de perder seu pai, sua mãe e seu filho. E mesmo assim, você tem que saber que você vai perder eles um dia. Um dia, a lei da vida, né? Agora, cara, você colocar na cabeça que... Se você perder uma mulher, vai paralisar sua vida. Você não vai mais andar. Ela vai te travar profissionalmente. Você tá fodido, mano. A nível de mentalidade, entendeu? Então, assim, ó. Tem um exercício que eu já contei pros caras. Isso faz muito tempo. Até legal se essa pergunta é vinda agora. Que é o seguinte, mano. Pra cada mulher que você sair, toda vez que você vê ela... Você, tipo, de alguma forma, em algum grau, você colocar na sua cabeça que é a última vez que você está vendo aquela mina. Você deixou a tua mina hoje na casa dela, por exemplo. Cara, pode ser que hoje seja a última vez que eu vejo ela. Porque, mano, tudo pode acontecer. Pode ser que amanhã dê um clique na cabeça dela e fale assim, Rafa, não te quero mais. Pode ser que ela sofra um acidente e morra. Coisas acontecem na vida, entendeu? As pessoas não olham pra vida de uma forma muito racional. Olham pra vida de uma forma muito fantasiosa, muito emocionada. Não vai acontecer comigo, né? Não vai acontecer comigo, mano. E pode acontecer qualquer coisa, tipo, no dia seguinte, entendeu? Verdade. Então, essa é uma parada que eu falo. Eu falo, cara, você deixou a mina hoje em casa, tua namorada, tua esposa de 10 anos, entendeu? Eu falo, cara, pode ser que seja a última vez que eu estou vendo ela. E acabou, entendeu? Então, lidar com essa questão, tira esse negócio de medo de perder gente, perder mulher. Faz parte da vida, entendeu? É a forma que eu vejo, mano. Eu sou um cara com coração, mas eu sou um cara bem pé no chão também. Sim, tem que ser, irmão.